Olá pessoal, sou o Baguete, bem-vindos ao canal e hoje vamos montar o manómetro de pressão de turbo e vamos montar um kit Wideband com o sensor e manómetro. O manómetro de pressão de turbo vai servir para ajustar o nosso turbo para a pressão pretendida. O kit Wideband vai servir para verificar a nossa mistura ar-combustível. O primeiro passo para montar o manómetro de pressão de turbo é encontrarmos no motor uma linha de vácuo para ligarmos um T, para depois colocarmos este tubo e depois ir ao manómetro. Vou colocar o T no tubo que vai à válvula de pressão de gasolina. Vou agora ligar o tubo no T e passá-lo pelo corta-fogo para o interior do carro. Vamos também passar os fios do kit Wideband. Agora que temos os nossos fios e tubos dentro do carro, vamos começar a fazer as ligações. Vamos começar pela alimentação no canhão de ignição. Depois de verificarmos qual é que é o fio correto no canhão de ignição, soldamos lá um fio e vai servir para alimentar os nossos manómetros e o kit Wideband. Agora que já terminámos as ligações elétricas, vamos verificar se tudo trabalha bem. A sonda Wideband está a aquecer. A sonda Wideband está a aquecer. Ok, já aqueceu. Vou desligar o alarme, como costume. Ainda não tenho a sonda ligada no escape, por isso é que está a dar este valor, mas o manómetro de pressão de turbo está a funcionar, está em vácuo neste momento. Vamos agora voltar a montar o interior do carro. Já temos o nosso interior todo montado. Temos agora aqui o manómetro Wideband e o manómetro de pressão de turbo. Coloquei também o interruptor, caso seja necessário desligar os manómetros. Agora que já temos tudo preparado, podemos começar a montar o kit turbo. No próximo episódio vamos montar os coletores, o turbo, o downpipe e a tubagem de admissão. Como eu já tinha referido, eu não vou usar intercooler por agora, mais tarde podemos sempre fazer esse upgrade. E iremos também montar a sonda Wideband no lugar da sonda Lambda. Iremos também ligar uma das saídas do kit Wideband à centralina do carro, para a centralina conseguir ver o valor de sonda Lambda, já que vamos eliminar a sonda Lambda de origem. Espero que tenham gostado do vídeo. Façam like aí em baixo. Partilhem com os vossos amigos. Se quiserem ver a continuação desta série, subscrevam o canal. Obrigado pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.